O tema que nós vamos abordar é um tema muito sério, e daqui a esse mês nós vamos tratar, e se precisar de tratar no outro mês desse tema, nós vamos tratar, mas é muito importante que você tenha muita atenção, porque quando você encurta o campo do inimigo através do conhecimento, você quebra a atuação do inimigo, porque o inimigo prevalece muitas vezes, o que a Bíblia diz? O meu povo está sendo destruído por falta de quê? Conhecimento, porque a maioria das pessoas verdadeiramente não lêem a Bíblia, não querem ler a Bíblia, é um versículo, não querem estudar a Bíblia, não querem parar para meditar, pegar um tema assim, caramba, esse tema deixa eu dar uma estudadinha para acrescentar, então Deus assim está nos proporcionando esse momento, para a gente encurtar o campo do inimigo, encurtou o campo do inimigo, ele perde o raio de ação dele, como Jesus venceu o diabo? Através de quê? Na palavra, porque Jesus falou, está escrito, está escrito, e quando o diabo foi mais fundo, Jesus falou, também está escrito, essa é a diferença, você saber o que está escrito, mas saber o que também está escrito, o que também está escrito, aí é a diferença, porque o que está escrito, o diabo sabe também, mas muitas vezes ele não sabe o que também, o que também está escrito aí, e pega ele aí, é Satanás, também está escrito, aí desarma ele, então é muito bom que a igreja conheça isso, eu não quero ver crente assim, pessoas caindo endemoniadas, perto de você, você correndo com medo, tem crente que tem medo, o cara cai endemoniado, meu Deus do céu, sai dele, sai de mim também, aí chama o irmão de oração, chama o irmão, não, a autoridade está sobre você como igreja, a autoridade está sobre você mesmo, você mesmo, te repreendo em nome de Jesus, há níveis e classes de demônios, nós vamos aprender isso tudo nesses dias, quantos estão dispostos a aprender mesmo, eu quero aprender sobre isso aí, eu quero entender, porque tem coisa até que acontece dentro da minha casa que eu não entendo, e eu penso que é normal e não é normal, e não é normal, tem atuações que acontecem na nossa vida, na nossa casa que não é normal, não é natural, é sobrenatural, então vamos lá, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 12, vamos ler, começar no versículo 10 para você, fala da armadura de Deus, todos esses cultos nós vamos estar fazendo módulos deles, para a gente continuar estudando isso, depois que a gente estudar isso, nós vamos estudar sobre autoridade espiritual, que é uma coisa que a igreja tem que saber e está estudando toda hora, toda hora sobre isso, achado, diga amém, versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, quanto a mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, contra o sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, você já viu aí, que Paulo já começa a classificar a organização do inferno, nossa luta é contra o principado, contra a potestade, contra a força espiritual do mal, contra dominadores, então você vê que não é, não são, é tudo demônio do mesmo nível, não, não, tem níveis, 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 principados, potestades, forças espirituais do mal, dominadores, então cada um com uma função extremamente organizada, presta atenção, o inferno, o inferno, o diabo e os seus anjos são altamente desesperados, eles são desesperados, porque eles estão derrotados, eles já estão derrotados, não fica, não vai ser derrotado, eles já estão derrotados, Jesus já os venceu na cruz, mas eles são altamente desesperados, mas altamente desorganizados, além de ser desesperados, eles são organizados, eles não são desorganizados, não, eles são sutis e esperam o tempo oportuno para dar o bote, é uma serpente, fica ali ó, vidrando ó, quando você dá uma brecha e vai lá e pica, nhaco, nhaco, sabe a história do nhaco, depois eu vou te contar, vamos lá, vamos continuar, por isso, versículo 13, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, vencido tudo, diga comigo, vencido tudo, permanecer inabaláveis, portanto fiquem firmes, sigindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus, orem em todo o tempo no espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer, até aí digam amém, então você aí já sabe que a nossa luta não é contra carne, não é contra o sangue, não é contra aquele, o teu marido, o teu filho, o teu vizinho, o teu patrão, mas por detrás daquele embrólio todo tem um demônio, um demônio que está usando alguém ali, alguém está sendo um canal, alguém está sendo um casal, você tem que ter um entendimento, que todo crente, todo crente deve ter, e entender que a nossa luta deve ter esse entendimento, não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra o esposo, filho, filha, patrão, ladrão, assassino, não é, nossa luta não é contra eles não, traficantes, nossa luta é contra os demônios que agem através deles, você está entendendo, diga glória a Deus, a nossa luta ali, o cara que instiga o cara para drogas, para vícios, vícios sexuais, vícios químicos, enfim, nós vivemos em dois mundos, diga comigo, dois mundos, o mundo físico, é esse aqui ó, mundo físico, que a gente está vendo, mas tem um mundo espiritual, que a gente não está vendo, mas a gente sabe que existe, e tudo antes de acontecer no mundo físico, é originado no mundo espiritual, por isso que você pensa que o diabo tem uma certa onisciência, não parece que o diabo tem uma certa onisciência? Caramba, você recebe uma palavra aqui de vitória, aí quando tu chega, vamos uma hipótese, você recebe aqui uma palavra, Jesus vai salvar o teu marido, aí quando tu chega em casa, teu marido está mais endemoniado do que antes, falei caramba, Jesus falou que ia salvar o meu marido, o cara está pior, está pior, ó, Deus vai te promover, Deus vai te dar uma promoção salarial, então quando chega na segunda-feira, o teu chefe te chama, passa lá no RH que você vai ser dispensado, meu Deus, domingo Jesus falou que ia, eu ia ter uma promoção, eu estou sendo despedido, parece que o diabo tem uma certa onisciência, parece que ele vai lá lá, é, e vai mesmo lá na frente, por quê? Porque tudo que acontece no mundo físico, primeiramente é originado no mundo espiritual, e o diabo é um espírito, o diabo é um espírito, e ele sabe o que acontece no mundo espiritual, por isso que parece que ele vai lá e tem uma onisciência, então antes de acontecer aquilo, ele vai lá e tenta brecar aquilo, eu falei ali, antes de Jesus, Jesus ressuscitar o terceiro, ele tentou bloquear a ressurreição, vamos fazer de tudo, enganar, mentir, ele não pode ressuscitar, eu imagino que havia uma reunião no inferno, a Bíblia disse, e na região das trevas, começou a aparecer, raiou uma forte luz, aleluia, era justamente lá no inferno que Jesus estava pisando, e foi lá, surpreendeu o diabo, antes que ele pensasse, logo nas primeiras horas do terceiro dia, Jesus foi lá e tomou da mão dele a chave da morte e do inferno, acabou com a raça dele, acabou com a raça dele, e falou ó, todo poder, toda autoridade, está comigo, diabo, o Adão entregou a autoridade a Satanás, lá no Éder, mas eu vim aqui, o segundo Adão, venci o diabo, você pode dar glória a Deus por isso, você pode aplaudir ao Senhor por isso, é isso aí, essa é a convicção que você tem que ter, que você segue a um Deus vencedor, não é possível que o crente tenha medo de macumbeiro, não é possível que o crente tenha medo de feiticeiro, não é possível que ele tenha medo de macumba, não é possível, não é possível, quem está, como o rei falou, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos, você é templo do Espírito Santo, você é a imagem e semelhança de Deus, quando o diabo olha para você, não vê você, vê Jesus na tua vida, se fortaleza com essas palavras, vê Jesus na tua vida, você não pode ficar na defesa, time que só fica defendendo perde o jogo, você tem que atacar, você tem que verdadeiramente avançar, você tem que ir para cima, nós fomos chamados para avançar, para ir para cima, não para ficar recuado, agora, minha bem, onde é, o inferno, o inferno está debaixo dos pés da igreja, é por isso que tem um monte de crente frouxo, um monte de diácono frouxo, um monte de pastor até afrouxando aí, meu irmão, o sangue de Jesus tem poder, você não pode ter medo, você não pode ter, a Bíblia diz, o diabo tem que ser resistido, sabe qual é o maior problema para o homem, não é o diabo, é o pecado, é a desobediência, é o maior problema para o homem, porque a Bíblia diz que o diabo, você resiste, vamos citar esse versículo, resistir, vamos lá, vamos lá, escola do professor Raimundo, vamos lá, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é isso que diz a Bíblia, e é isso que você acredita, muitos não acreditam nisso, resistir ao diabo vai dar problema para o pastor, vai dar problema para eu, eu não estou aqui com essa bola toda não, porque eu ando aí, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele vai fugir de você, agora, o que a Bíblia fala do pecado, hein? fuja do pecado, o que que José fez? fugiu, porque o diabo, a gente resiste, diga, o diabo, a gente resiste, e ele tem que fugir, é uma lei já de Deus, se você resistir, ele vai fugir, agora, o pecado, você tem que fugir, o diabo você tem que resistir, mas do pecado você tem que fugir, porque a carne não se converte, escuta isso, a carne não se converte, quem se converte é o Espírito, nós temos uma tricotomia, nós somos corpo, alma e Espírito, estão aprendendo alguma coisa? corpo, diga comigo, corpo, alma e Espírito, isso é o homem natural, corpo, alma e Espírito, quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e ressuscita o teu Espírito que estava morto, quem comandava a tua vida antes era a carne, e a alma, você era o mágico e carnal, a carne conduzia você, ai, que vontade de transar, ai, ai, se eu não posso ver um rabo de saio atrás, eu não posso ver, ai, eu tenho atração por homem, eu tenho atração por mulher, eu tenho atração por... a carne te levava, eu quero, ai, deixa eu dar aqui uma cheiradinha na cocaína, a carne te induzia, a carne vencia você, isso o velho homem, isso o velho homem, agora, quando você se converte, o Espírito Santo vem, habita em você, ressuscita o teu Espírito, vem, religa, hein, esse Espírito com Deus, amém, o Espírito ressuscita, agora mudou, mudou a fase ai, agora você não é mais corpo, o povo Espírito, agora você é o quê? Espírito, alma e corpo, diga glória a Deus, quem comanda a sua vida é o Espírito Santo, que está ligado com o teu Espírito, que ressuscitou para uma vida nova, para viver em novidade divina, por isso que Ezequiel diz, quando eu lembro do meu passado, eu tenho nojo, nojo, tenho nojo do meu passado, eu quero, Deus troca esse coração de pedra, e dá um coração de carne, coração é um ambiente de espírito, mente é um ambiente de alma, então isso aqui não se converte, é por isso que você quer dormir até tarde, todo dia, é por isso que você não tem, muito não tem ânimo de ir para a igreja, não tem mesmo, vai para a festa, vai para churrasco, vai para jogo de futebol, vai para tudo, mas quando fala para a igreja, e aí, pô, lá vem aquele pastor lá, o pastor vai pedir oferta para o Cidade do Leão, não vou a nada, a carne, agora quando você é espiritual, você já é motivado pelo Espírito Santo, você não tem que cansar, sabe o que você fica? Caramba, está na hora de ir para a igreja, ai Jesus, hoje vai ter estudo bíblico, hoje vai ter canção, tomara que aqueles pastores cantem aquela música, tomara que, já acontecesse com você, puxa, eu vou lá na igreja, que música linda, o pastor está cantando, ah, se ele cantar de novo, ah, aquela palavra, se ele repetisse aquela mensagem, misericórdia, como falou o meu coração, agora tem gente que vem para fazer um monte de coisa, um vem para paquerar, outro vem para ver um gatinho, outro vem para ver a gatinha, outro vem para falar mal dos outros, outro vem para criticar, outro vem para espionar, é verdade, eu estou falando para uma igreja, que eu entendo que, hoje nós aqui, temos toda oportunidade de dizer Deus, e eu não sou comandado mais pela carne, nem pela minha alma, agora quem comanda a minha vida é o Espírito, domina a carne, o Espírito Santo, que está com o meu Espírito, está dominando a carne, você, ah, não vai ter mais esse impulso, vai ter, vai ter, você vai olhar, hum, mas que mulher boa, mas o sangue de Jesus tem poder, eu não estou mais preso a isso, eu sou fiel a minha mulher, você pode dar glória a Deus por isso, estou falando em português, claro, hum, que gatão, ai, nos meus tempos antigos, já ia lançar o meu veneno, você já não vai, não, não, me envergonhe daquilo que eu fiz, traí o meu marido, traí a minha esposa, traí, traí tanta gente, fui tão infiel, hein, vai ver aquele copo de 51, hein, 51, ah, meu Deus, 51, eu estou no 49, estou quase chegando lá no 51, não vai fazer efeito nenhum, tu vai olhar, vai, isso para mim não tem mais, você pode dar glória a Deus por isso, porque, quem comanda a tua vida é o Espírito Santo, você pode dar glória a Deus, que ressuscitou o teu Espírito, você mudou, então vamos lá, precisamos adentrar no mundo espiritual, para vencermos as batalhas espirituais, que refletem sempre no mundo físico, eu tinha um, Carlos, que dirigia uma congregação, isso há muitos anos atrás, tinha um irmão negão, assim, ele era assim, mas o irmão era uma dama, rapaz, era um armário, negão, grande, mas o irmão, se converteu, mas ele era cheio do Espírito Santo, e meu pai botou ele para dirigir uma congregação, dentro da favela, dentro da favela, e eu, ele foi, e a igreja começou a crescer, dentro da favela, começou a crescer, e Deus começou a dar graça, irmãos, do nada, chegou um bandido, chegou um bandido, dentro do culto, na hora do culto, não foi, assim, depois terminou o culto, ou foi, não, na hora do culto, e ele estava pregando, eu me lembro, nem o português direito, ele falava, mas ele era cheio do Espírito Santo, você pode dar glória a Deus, sabe o que é ter vida com Deus, irmãos? O cara chegou, com uma arma, irmão, com uma arma, toda carregada, e começou, para ele, mandando ele parar de falar, parar de pregar, que queria, estava com raiva dele, estava com raiva, queria ver sangue, queria ver sangue, queria ver sangue, e começou, a atirar, irmão, a atirar, sabe o que aconteceu? nem um tiro, nem um tiro disparou, nem um tiro, o cara, pá, pá, e ficou, até que chegou alguém, prendeu o cara, pegou o cara, arrastou o cara de lá, não faz isso com o pastor, não faça isso, você está maluco, o cara estava endemoniado, não saiu, um tiro, e aquele homem, continuou pregando, e não se intimidou, para a glória, do nome do Senhor, há uma blindagem de Deus, você vai fazer isso, com o crente de hoje, o cara, eu preciso de um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psiquiatra, não tem nada, eu acho que tem que ter coisa, tem que ser tratado mesmo, mas hoje qualquer coisa, eu estou emocionalmente abalado, eu estou emocionalmente, o cara enfrentou, uma arma na cara dele, assim, pum, 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 no outro dia, eu estava pregando lá de novo, vou pregando, vou pregar, e o cara que fez isso, estava preso, você pode dar glória a Deus, por isso? estava preso, estava preso, ameaçado, eu me lembro, eu me lembro, tem uma outra, outra favela lá, isso parece que foi com o pastor Israel, outra favela, chamada Varginha, aqui, aqui no Imanguinhos, tinha uma, nós tínhamos a Assembleia de Deus, tinha uma congregação, a Assembleia de Deus gosta de botar a congregação dentro das favelas, é interessante isso, aí, tinha lá, um dia chegou um cara com um punhal, 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 chegou na frente, eu não sei qual era o pastor, que estava pregando, não sei se era o pastor Israel, eu acho que era o pastor Israel, estava pregando, pá, 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 o cara chegou com um punhal, meu irmão, isso não é fácil enfrentar não, isso não é fácil enfrentar não, você falar assim, é mole, nem todo mundo sentado no ar condicionado, escutando isso, é mole, mas você está pregando o cara sair de lá, e vem com um punhal na tua direção, meu irmão, o cara vem com um punhal na direção do pastor, veio, vou te matar, eu tenho raiva de você, do nada, entrou um cara dentro da igreja, puxou o punhal dele, quando puxou o punhal dele, rasgou a mão dele, fez assim, rasgou a mão do cara, agarrou o cara, você não toca no pastor, você não vai tocar nele, você pode dar glória a Deus por isso, o cara saiu já dali, já ao lado, você pode dar glória a Deus, já saiu neutralizado dali, deu um alerta, deu um alerta da prefeitura, não vamos não, não vamos não, deu um arrastão, não vamos não, que crente, que tipo de crente nós estamos vivendo, que exército é esse? que exército é esse? que exército é esse? no início do projeto da nova, lá na avenida Monsenhor Félix, nós temos um pastor, que ele tem raiva do diabo, tem muita raiva do inferno, muita raiva do diabo, o diabo já tentou aprontar com ele várias vezes, e ele estava no ônibus, ele tinha, ele tinha dado uma oferta naquela noite, e ele foi para o ônibus, entraram uns moleques dentro do ônibus, começou a saltar, dentro do ônibus, vamos assaltar, e aqui, e ele começou a gritar, e clamar, o sangue de Jesus tem poder, de mim vocês não vão levar nada, o sangue de Jesus tem poder, os moleques, meu Deus, vamos embora daqui, sai daqui, tem crente aqui, nesse lugar, e pão, desceram o ônibus, correndo, os temidos de tudo, meu irmão, a única coisa que pode acontecer, você tomar um tiro, vai morar no céu, vai morar no céu, com Jesus, mas o cara enfrentou, os que era descer, outro assunto, lá na B.I., o projeto de Zanão, começou na B.I., isso tudo que eu estou contando, já contei umas trocentas vezes, mas como os crentes mudaram muito, é importante que saibam, um dos primeiros cultos na B.I., entrou uma moça no ônibus, entrou uma moça no ônibus, bom, para você entender, eu vou contar assim, uma parte já do final, eu cheguei no auditório da B.I., tinha um cara mal vestido, na frente, nas primeiras fileiras, assim na frente, já me chamou a atenção, falei, eu olhei assim, falei, caramba, cara estranho aí, na frente e tal, e ele assim, sentado, cara amarrada, desconfiado, é maior, comecei, lá na Rua México, nós tínhamos um culto, lá no auditório da B.I., pá, 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 comecei a pregar, aí a irmã me chamou, pastor, olha por esse rapaz aqui, falei, o que que houve? Ah, pastor, eu entrei no ônibus, foi pagar a passagem, esse cara entra, com a arma, e fala aqui, isso é um assalto, passa tudo o que você tem, aí eu peguei na mão dele, passa tudo, uma vírgula, você tem que aceitar Jesus, seu moleque safado, você precisa conhecer Jesus, para largar essa vida podre, que você anda vivendo, você vai, bota essa arma, vai para a igreja, comigo hoje, sim senhora, sim senhora, vai comigo, vai comigo, fica aqui comigo, desce comigo, o garoto desceu, fica aqui comigo, senta ali, senta ali, o garoto sentou, ficou lá, aí no final do culto, estava lá, aceitando Jesus, olha por ele, que tentou me assaltar, eu trouxe aqui, para dentro da igreja, meu irmão, os clientes ficam tão frouxos, chega uma pessoa, perto de você, ele nem pede nada, você já começa a entregar relógio, entregar o pagamento, diz até o dia, que você vai receber, olha vem aqui, dia 30, que eu recebo o pagamento, eu te dou, meu Deus, meu Deus, cadê a convicção, que nós temos, cadê esse Jesus, que a gente diz, que é tão poderoso, que é tão tremendo, que é o campeão, que faz, que acontece, cadê isso, na nossa vida, Cristo, em vós, a esperança, da glória, se você não criar, um exército, meu irmão, está pensando, que o mundo é mole, não, você tem que ter, você vive, num tempo de confronto, a gente ama, mas confronta, a gente ama, mas confronta, você vai ganhar uma alma para Jesus, e não confronta logo não, primeiro ama, depois confronta, e eu aprendi uma coisa, você não precisa gostar para amar, não precisa gostar para amar, tem gente que só ama se gostar, não precisa gostar para amar, aprende isso, aprende isso, nós precisamos retomar isso, retomar essa autoridade, que a igreja tem, se a igreja conhecesse, descobrisse a autoridade, que ela tem em Cristo Jesus, meu irmão, a gente já tinha mudado o Brasil, há muito tempo, mas com crente de verdade, não é com esses crentes, minha bomba não, crente de verdade mesmo, crente que é para lá mesmo, tua sombra vai curar, amém, se você é cheio do Espírito Santo, vamos continuar, o inimigo já está derrotado, mas ele não se dá por vencido, nós não temos que combater, o efeito, a igreja precisa aprender, a combater a causa, a gente está muito acostumado, a combater efeito, a gente precisa combater a causa, aniquilar a causa, o diabo e seus agentes, a causa é o diabo e seus agentes, então a gente está querendo, dar paliativo, paliativo, a gente tem que verdadeiramente, amar e confrontar, meu irmão, o que você está fazendo, não, eu estou cheirando, meu irmão, eu te amo, eu sei que se você, isso aí você está dependendo, mas Jesus te liberta, está podendo o sangue de Jesus, você tem que largar essa vida, se você não largar essa vida, você vai para o inferno, aliás, você já está vivendo o inferno, essa é a autoridade, que a igreja tem, eu cheguei, domingo, domingo não, quinta-feira, eu tirei quinta-feira, para tirar a carteira de habilitação, renovar a minha carteira de habilitação, mas apóstolo, renova a carteira de habilitação, renova, renova, fui lá, tem que ir pessoalmente, pode mandar ninguém para você, fui lá, quando eu cheguei no estacionamento, o nome dele é Joel, olhou para mim e falou, meu Deus, pastor, eu lhe vejo na televisão todo sábado, pastor, eu fui pai de santo, tive dois terreiros de macumba, Jesus mudou a minha vida, a sua palavra, mexe com o meu coração, o que o senhor prega na televisão, mexe com a minha vida, ele beijou a minha mão, ele pegou a minha mão, começou a beijar a minha mão, pastor, que bom encontrar aqui o senhor, o cara estava emocionado, aí eu falei, que bom que você, que acontece isso com você, aí fui, lá voltei, na volta a mesma coisa, eu falei, qual o seu nome? Joel, eu falei, nome de profeta cara, pois é pastor, estou firme, graças a Deus, Deus mudou a minha vida, era feiticeiro, pai de santo, tive dois terreiros, Jesus mudou a minha vida, a minha história, e eu vejo o senhor na televisão, aquelas palavras que o senhor fala, caramba pastor, entra aqui ó, começa a mexer comigo, mexe muito dele, fui embora, fui embora, aí marcaram o exame de vista, aí fui fazer o exame de vista, o prédio do exame de vista, o prédio do exame de vista, não tinha estacionamento, o estacionamento ficava assim, uns 150 metros, de distância, aí eu fui, percorri, e aí tinha um outro, um guardador assim, queria guardar seu carro, queria guardar seu carro, ele conhecia, mas eu não guardei com ele, fui lá, para um outro, quando eu cheguei no outro, pastor Ezequiel Teixeira, eu falei, meu Deus, os peixes estão pulando na minha rede, eu falei, os peixes estão pulando na minha rede, pastor Ezequiel Teixeira, vem cá fulano, vem cá fulano, aí juntou dois guardadores, pastor, que benção encontrou o Senhor aqui, ora por nós, e passa gente para cá, gente para lá, multidão para cá, multidão para lá, carro para cá, carro para lá, os dois guardadores, ora, porque hoje o dia vai ser bom, Deus vai abençoar a nossa vida, esse é um homem de Deus, aí meu irmão, aí eu não tive tempo, não tive tempo ruim, botei a mão na cabeça, botei a mão no coração, orei, abençoei ele, falei, caramba, os peixes estão pulando, aí eu estou andando, eu estou andando, eu estou andando para um lado, pastor, posso falar com o senhor, um minutinho, não sei o que, o senhor é deputado, eu falei, não, eu sou pastor agora, eu estava deputado, agora sou pastor, eu queria falar, eu falei, caramba, deixa eu ir fazer meu exame de vista, caramba, e eu estou andando, eu estou andando para lá, eu estou andando para cá, toda hora um vinha, toda hora um via, o exame de vista, de manhã não tinha, eu voltei, porque eu passei na porta, eu voltei de tarde, quando eu volto de tarde, aí, antes o cara tinha falado, pastor, eu passei, o senhor passou aqui, eu guardo aqui, eu queria guardar o seu carro, queria tomar conta, quando eu faço, o senhor, mesmo que tiver vaga, para aqui, que eu tomo conta do seu carro, obrigado, muito obrigado, sou uma benção, conheço o seu trabalho, sou uma benção, eu falei, que legal, o negócio está bom para o meu lado, aí, aí, eu fui saindo, de tarde voltei, fiz o exame, fui saindo, aí, eu vi um rapazinho, magrinho, meio mal vestido, e o outro guardador, aí, o rapaz, olhou para mim, e disse, pastor, Ezequiel, deixarei, esse meio mal vestidinho, aí, eu falei, ô meu irmão, tudo bem, ele falou, ah pastor, eu era pastor também, estou desviado, falei, que isso, estou desviado, aí, estava o guardador do carro, flanelinha, com aquela roupinha, e tal, aí, eu era pastor dele, e o cara ficou firme, e agora, o flanelinha, que estava orando, pelo ex-pastor, o que que você fez, o que que aconteceu, disse, eu tive problema, no meu casamento, minha vida foi destruída, me viciei, se eu tenho um sítio, que eu possa ir morar, estou morando na rua, cara, aquilo cortou o meu coração, falei, cara, o cara, eu me coloco, no lugar dos caras, o cara foi pastor, do flanelinha, o flanelinha, agora, agora, cobrindo a vida dele, e rogando a Deus, chorando por ele, orando pelo ex-pastor dele, que está destruído, ora por mim, ele pedia, ora por mim, eu falei, cara, vou orar agora, volta para a igreja, Jesus te ama, ele vai te libertar, dessas drogas, ele vai te libertar, disso tudo, cara, volta, e aí, os dois ficaram ali, de novo, eu falei, meu Deus, toda hora, eu tinha que orar em público, irmão, eu falei, eu não sei, como tem crente, que não consegue ganhar, uma alma para Jesus, eu saí, saí do nada, um montão de gente, não foi a eles, não, eles vieram a mim, pedindo, ora por mim, me ajuda, fala de Jesus para mim, me abençoa, eu quero essa bênção, que o Senhor tem, eu preciso disso, e como é que, tem gente na igreja, que não ganha uma vida para Jesus, eu falei, você, tem gente muito ruim, eu falei, Diego, tem muito ruim, gente muito ruim, muito ruim, não consegue ganhar uma vida para Jesus, grupo de vida, que não traz uma pessoa para batizar, caramba, eu saí minutos, na rua minutos, eu mesmo já estava, caramba, eu não posso nem andar direito, toda hora, toda hora, parece assim, eu quero tocar nele, eu quero tocar nele, sabe o que é isso? Fome e sede de justiça, fome e sede de Deus, os campos estão brancos, e a igreja calada, e a igreja só, Senhor, garçom, me serve, me serve, me serve, não é por aí, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, eu orei por Ele, saí ali com o coração amargurado, fui para o jogo, com o Diego, a noite, daqui a pouco, o Diego viu isso, eu estava dentro do meu irmão, o carro meu é filmado, o cara olhou para dentro do carro, me reconheceu, ele quase entrou por dentro do nosso carro, é verdade ou não é? Eu sou diácono desviado, eu falei, esse é desviado declarado, que tem um monte de diácono desviado, dentro da igreja, esse já foi mais sincero, eu sou diácono desviado, pastor, por favor, ora por mim, me abençoa, é verdade ou não é? Isso, ele assim, pendurado na janela do meu carro, querendo entrar no meu carro, ora por mim, me abençoa, eu estou desviado, não era do projeto da nova, de outra igreja, em nome de Jesus, me ajuda e tal, eu falei, meu filho, volta para a igreja, eu digo, rapaz, volta para a igreja, o que você está fazendo, a gente bombardeando o cara, eu recebo essa bênção, eu recebo essas palavras, ele volta logo, falei, como é que tem crente, que não consegue ganhar uma alma para Jesus? Como é que tem grupo de vida, que passa a batismo, mas batismo, não consegue trazer uma pessoa para Jesus? Sabe que está faltando Deus, na vida de vocês, está faltando Deus, na nossa vida, está faltando amor, pelas vidas perdidas, está faltando visão, do mundo perdido, nós precisamos ter a visão, do mundo que ainda, verdadeiramente, está gemendo, nas garras do diabo, porque nós temos autoridade, para colocar essas vidas em liberdade, primeiro ano, depois confronte, você pode aplaudir o Senhor, por isso, pode dar glória a Deus, por isso, estou terminando, nós não podemos combater o efeito, nós temos que combater a causa, e a causa é quem? O inferno, a causa é o diabo, a causa é o inimigo, das nossas almas, você tem que estar preparado, como nós diremos aqui, estar revestido, das armaduras de Deus, estratégia, e o exército do inimigo, olha, vamos enfrentar, presta atenção, agora estou finalizando, vamos enfrentar, um inimigo desesperado, mas, extremamente organizado, lembre-se, que Lúcifer, fez parte do exército, do Senhor, e ele conhece, a organização do exército de Deus, ele estava lá no céu, ele conhece toda a organização, ele aprendeu tudo, presta atenção, o exército das trevas, está dividido em quatro níveis, quem quiser anotar, pode anotar, o exército das trevas, está anotado em quatro níveis, e cada um, com suas determinadas funções, e todos eles, são altamente dirigidos, por Satanás, Satanás comanda eles, extraordinariamente, precisamos saber, destes detalhes, para combater com eficiência, você precisa, verdadeiramente, conhecer isso aí, então, o primeiro nível, principado, potestade, segundo, terceiro, forças espirituais, do mal, e o quarto, dominadores, todos, alinhados, com o coração, do capeta, do chefão deles, de Satanás, todos estão alinhados, às vezes, nós estamos na igreja, não estamos tão alinhados, com o coração de Deus, estamos na igreja, não estamos tão alinhados, com o coração do pastor, mas esses demônios, que são a causa, disso tudo, estão extremamente, organizados, e alinhados, com o coração, de Satanás, e a função deles, é roubar, matar, e destruir, semana que vem, nós começamos a estudar, o que é principado, o que é potestade, o que é a força espiritual, do mal, o que é dominador, e como eles agem, e como é, verdadeiramente, o golpe fatal, que eles tem, contra o ser humano, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, você pode aplaudir, o Senhor, por isso, Deus, Deus, essa é uma nova etapa, da igreja, essa é uma nova, e vocês vão ter, experiências, nessa área, pode começar, que vai começar a aparecer, pode ficar esperando, vai começar a aparecer, experiências nessa área, agora, tenha convicção, de que Deus, é poderoso, tenha convicção, de que maior, é o que está em você, tenha convicção, que o diabo, tem que ser resistido, nós temos, que é fugir, do pecado, porque você, não tem estrutura, para ficar, encarando o pecado, dizendo, mole, mole, faz, faz, pode vir, que eu mato no peito, não mata não, tu não tem essa estrutura, do pecado, a gente foge, mas o diabo, a gente resiste, e ele foge de nós, vamos orar, vamos orar, e ele foge.